Música Ô pessoal, vamos organizar aí, ó E o rapaz aí, vai sair depois aí Vamos sair todo mundo aí Vamos aí galera, agora estão saindo pro percurso agora Vem cá, gente tem uma pit, nós vamos fazer a pit e come Vem cá, gente tem uma pit e de noite a pit, os irmãos Vem cá, vai de novo irmão, saindo com a jogada, bora Todo mundo em seguida, atrás de outro A turma do Paredal, a voz especial, a galera da turma Todo mundo está passando pra gente aí Paredal está rolando aí Choro, valeu mesmo, um abraço Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Vem cá, vim cá Vem cá, vim cá Aí galera, estamos saindo Eu só tenho mais ou menos 14 minutos de vídeo só pra gravar A remora tá enchendo, mas Estamos saindo agora, lá pro percurso agora Quando chega lá o filme mais São 3 e 7 agora Olha aí, isso aí é Betinho de Cachoeirinha, viu Galera do Maranhão aí deve conhecer Vai, 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 foi, você vai deixar a rádio no chão Ó, segura a capa ali, cuidado Eu quero que você viva A mulher não dá pra gravar, ela não pode morrer Que não fica, seu carro Não dá pra gravar, ela não dá pra gravar, ela não dá pra gravar Agora, agora, ela não dá para gravar, ela não dá para gravar, ela não dá pra VOCÊirinha,量 Essa gente mostra aí, esses carourinho... é você que pode reivindicar esse alívio e pode reivindicar esse alívio sabe quem está comprando lá e ele não, Sobral Ei, ferreira, ferreira aí, ó E aí, mas está feliz com a sua vida E aí, ó, ó Acordindo os martins, os que, os que fris Pula, pula Pula, pula Esse é o cara, é Valeu, pula, pula Que foi, meu amigo Guardado Tchau Sucesso Isso aqui é a carro Isso aí é o Léo filmando pra mim Que eu estou pilotando, que ele está meio doido Eu estou pilotando a moto E ele está filmando Isso aí é o paredeiro do Léo E aí, meu traíso, o Reboque Essa moçada Beber, brincar e curtir Esse é o dedo no mercado A mulher da bruta amarela, Bebe Essa mulher é o diabo Essa mulher acabou com a minha vida Oi Essa mulher é o diabo amarela É uma coisa do passado que vem com a gente Porque Eu me lembro quando eu vi essas mulheres nessas farras, nas festas Só de eu olhar pra elas eu voltava pra casa contente E hoje eu olhando e vendo de perto é que eu fico catifício É Então papai Aí entraram a mulher do chão de apertado Já inventaram a mulher da saia calcinha, a mulher da saia cruzca E a mulher do livro é bem vestida, mal vestida Esse é o canal criador de porco no Youtube, viu? Vem bom é uma mulher sem calcinha Aí ó, paredão, ocitação, chegando aí Paredão, ocitação O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Esse camarim está de brincadeira Vem uma porteira com ele Galera, a gente já está no percurso já pra ir pro citar polho Já tem aqui, os parceiros aqui Nós no Youtube, canal criador de porco É isso aí Está chegando o pessoal aqui Vem ali o paredão puxando o reboque Ou quer dizer O carro puxando o paredão, né? Não é isso? E lá atrás vem outro paredão Olha ali ó Toca no Betinho Cachoeirinho aí Galera do Maranhão aí Conhece bastante aí o Betinho Pessoal aqui chegando Estamos chegando daqui a pouco lá no Sinto Malhada Sinto Malhada é Sinto Tapolho Malhada No Esporte Clube da Malhada aqui ó Primeira Cavalgada dos Amigos Isso aí, estamos chegando Tem bastante gente chegando aqui Tem gente chegando lá atrás ainda É isso aí galera Cavalgada É um paredão aí No Patrão aí puxando Fica Maravilha Acerta maravilha Jer Bader Estamos já chegando, estamos já chegando no percurso. Vamos usar aquele aí, passando em cavalo. 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 Passando em cavalo. Vamos usar aquele aí, 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 passando em cavalo. 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 Vamos! Pronto! Aqui, vamos! Tá saindo? É pra caralho, é pra gente E é só... Eu tô bem tomando, vai Aí E 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 aí Música Música